Lissão do dia, livro ceifa de luz, capítulo 19, no erguimento da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Efetivamente, precisamos dos artífices da inteligência, habilitados a orientar o progresso das ciências no planeta. Necessitamos, porém, e talvez mais ainda, dos obreiros do bem, capazes de assegurar a paz no mundo. Não somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula das nações, mas de quantos se consagram ao cultivo na paz. No cotidiano, dos que saibam ouvir assuntos graves, substituindo-lhes os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno. Dos que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-lo, sem alargar-lhe a extensão com críticas destrutivas. Dos que enxergam problemas, procurando solucioná-los em silêncio, sem conturbar o ânimo alheio. Dos que recolhem confidências aflitivas, sem passá-las adiante. Dos que identificam os conflitos dos outros, ajudando-os sem referências amargas. O mundo precisa dos que desculpam ofensas, lançando-as no esquecimento. Dos que pronunciam palavras de consolo e esperança, edificando fortaleza e tranquilidade onde estejam. Dos que apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade, com exemplos de tolerância. Dos que socorrem os vencidos da existência, sem acusar os chamados vencedores. Dos que trabalham sem criar dificuldades para os irmãos do caminho. Dos que servem sem queixa. Dos que tomam sobre os próprios ombros toda a carga de trabalho que podem suportar no levantamento do bem de todos. Sem exigir a cooperação do próximo, para que o bem de todos prevaleça. Paz no coração e paz no caminho. Bem-aventurados os pacificadores, disse-nos Jesus. De vez que todos eles agem na vida, reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus. E, Manu, Ama, trabalha, espera, perdoa, Mas faz o bem sempre. Faz o bem sempre, Como e onde estiver. Começa hoje E faz o bem Para um mundo melhor. Abençoado o dia a todos. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus.